Então, estou aqui a buscar o Marcos, isto não está a caber quase nada, é muita mala. Bloga, Marcos. Bloga? Bom dia. A introdução do Leitão. Fazemos agora, Leitão. Introduce. Fala Leitão, é um momento de vergonha. Não, tem que entrar no carro, sei. Ah, o que? Ah, pronto. Depois me interessa este Aperati Branco. Este Aperati Branco, uma música que eu adoro. Vamos ver este Aperati Branco. Vamos ver este Aperati Branco. Já foi, até que tu já sabes Leitão. E vamos deixar Aperati Branco enquanto tu dizes que não me conheces este Aperati Branco. Eu fiz a ultimate de troca de sempre. Não tínhamos lugar, tipo, este espaço está aqui, estava a ser ocupado por uma guitarra e o Nuno. Deixei a guitarra em minha casa e trouxe isto. Isto tudo era a guitarra. Estou mais para a Autostrada, para Aperati Branco. Vamos chamar uma Nacional? Não, não. Vamos chamar uma Nacional. Quero dizer, o contrário é que sabe. Jornal de Cienzo e Pobre na Daíla. Gente, estamos em Aperati. Quero dizer que um centro comercial se vê um burgerquinho e um Mike vão alçar ali à frente. Pera, mas nós queremos ir, onde? Queremos ir às praias ou… Queremos ir almoçar. E agora a nossa prioridade é que tem o Ver… O Ver onde? Algures em Aperati Branco. Queira para Aperati Branco. Praias! Algorras tipo um… Então, traz uma filha da preta. Eu gosto daqueles gays que dão mesmo aquele... O ênfase. Chegar a caralho. Mas não cheira muito forte. Tipo, eu não gosto de cheirar de tampouco. E é mesmo fresquinho no ar. Pois, é estranho. Eu sinto que eu não gosto de cheirar águas. Ele está à rasca para abrir. Porquê não vamos àquele centro comercial? Ou ao ar livre? Não há um centro comercial. Vamos, mas só você. Comercial ou ao ar livre? Há um mercado? Não, é um mercado comercial. Tem cinema, tem tudo. Só que há o ar livre. Estás a ver este Marcos? Prontos. Eles querem transformar este no estacionamento. É que é bonito. Eu tenho este carabeiro. Onde é que havia? É o único gays que estava indeciso quanto a isso. Onde é que havia? Havia de ser no Porto, Leitão. Onde não há rias. No Algarve. Porquê não? O problema é que andar aqui é tipo... Olha... Final fucking min. Ei Leitão. Bonito. Estás a filmar? Ah, eles estão com uma criança ao pé do alador e estão... Mas eles eram franceses, eu não percebiam. Eu podia chegar à beira da criança. Chupa... Porquê não? E pronto. É o pessoal que... É. Estás vendo? Acabaste a pegar momentos ou não aí. E terminaste também de ver mais horrível. E é o pessoal que é. É o pessoal que é. Como é que foi legal? Acabaste o carro e pronto. Clicas no botão e isso acabas. Tu, país militar, sai e pronto. E pronto. E pronto. Tchau, tchau. 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 Bem, eu vou chegar a Leiria. E vamos subir ao castelo. Eu acho que não há mais traídas para lá. Só lá ir ao pé. Mas elas acham o contrário, por isso, já. A Bateria acabou ontem e continuamos a viagem, chegamos a Lisboa, já é o dia seguinte e estamos em um tribunal e vamos explorar por aqui. Aparentemente viemos para o Museu do Dinheiro, e é, copos ou cenos. Aquele período em que crianças queriam ter dinheiro faca, pronto, está-se bem. E outro é o Reino da Líbia. Quando podes pagar o teu pão e esfaquear os inimigos? Queixa forte, portuguesa forte. É pronto, aquele foi o Museu da Moeda e agora vamos ver o que há mais para ir. Música 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 E aí então, em que esta é a que estamos? São Jorge. Vamos? Jorge é o nome do meu pai. Música 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 Pronto É triste Eu choro Mas tem que saber Marques o vlog a que tu percebes Marques Sabes que o meu vlog vai ser só olhar para as coisas E falar Se não, não é vlog Vamos ver coisas lindas Coisas extremamente incríveis As pessoas estavam à fome Uma pessoa disse Para que comer se podes ter isto As pessoas morreram à fome Já sei, vou para aqui, estou a comer isto Ah E morriam satisfeitas, claro Acho que nada Acho que podes ir lá acima E ver-te lá de cima, mas pagas para ir No mínimo 3 vezes Gosteiro do Jerónimo Gosteiro do Jerónimo Gosteiro de fazer a minha necessidade e edifícios Fui aqui que rezaste Marques Fui aqui que rezaste Marques A minha Já não preciso da sexo grão-to-humano Não preciso de tocar lá em baixo se quer Está tão... Oh, isto não é para gravar Estas detalhes que estão sempre para ler Toda a puta da merda que encontrarem Nuno Estás-te a queixar Ok Nuno Então o que é que queres fazer e tu? Não sei Não sei o que fazer, tu é que sabes Estás a gravar? Sim Pessoal, vamos a Lisboa E... Ponto A Vamos comer um pastel de Belém Não Porquê? E se vais a Roma e não vais a Paris Não vais a Torre Eiffel Vais a Paris e não vais a Torre Eiffel Estou chateado, caralho E é para eu estar de cima para baixo E por isso é que o Nuno é decente Perola Muito bem Adeus Doitato Ode Podeatos Hoje é dia 13 Vamos para Sintra, não é? Não é Lito? Não tem boia negra Pronto É prata, é prata. Nós hoje vamos assim para fazer seja lá o que for. Silvas, por que é que não trouxe calças? Eu não trouxe calças. 13h30 para ver um parque, Marcos, o que é que tu achas? Acho que 14h para um palácio de salão. Eu acho que não. Não. Sinto que perdi demasiado dinheiro. Perdemos sim. Está aqui o palácio. Não é Marcos? É, claro. Era o primeiro, vamos lá ver. Fuck. E pronto. Está a fila para entrar no fucking palácio. Acho que dava mais a baixo quando nós chegámos, mas... É isto. Vou cantar, vou dançar, vou curtir até me cansar toda a noite. Toda a noite. Leitão, vloga. Afasta-me isto também. Vloga! Não quero só... O Marcos já vlogou, é tu a ver? Só para não quero. E nós reparámos o quão retardados. Acabamos de sair de palácio, pelo menos não fomos ver a história, hoje, como no outro. E vamos para o castelo. Eu não sei nem que isso vai, mas... Acho que vamos aí para lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mãe, pra quem se fazer, merau. Isto é um pró... Isto é muito grande para se fazer, é claro. Posso fazer, Marcos? É muito grande para se fazer. Posso contribuir também. Normalmente vamos ter o nosso primeiro dia de praia. Sabe o saxofone ali então? Jesus, esse sim, agora está aqui a fazer o livro. Perfeito livro para o Marcos. Marcos, o que é que tens a dizer? Tens a dizer que é um livro bastante interessante. De veras sim, de veras. Bem-vindos ao interior da nossa tenda. Oh, oh, não olha eu, aqui estou a... Estou a discutir. Estou a discutir. E vai aí no Youtube. Está a tomar? Sim, está. Não vou ouvir a gajos, faz-te ouvir a gajos. Não me ouvir. Quem quer ali então? Faz-te ouvir a gajos, mas te pôr. Eu gosto de ouvir a gajos. Eu gosto de ouvir a gajos. Eu gosto de ouvir a gajos. E 14 então. Fomos ao Pinho doce. Acordámos às 10, não foi? É. Hoje não há muito para filmar por isso. É o último dia. Vamos ver o que é que há por aqui. Marcos, o monge. Take número 1. É. Uno com a natureza. Como é que vai o design, Marcos? Bem nas minhas costas. Acho que vai à tua frente. É. Certo. Está aí no peito. Saudades da procrastinar. Santo.